Oi gente, bora fazer uma pizza de liquidificador super fácil e fica muito gostosa. No liquidificador eu coloco uma xícara e meia de leite, um ovo, uma colher de margarina, pode ser manteiga também, e uma xícara e meia de farinha de trigo. Uma colherzinha de chá de sal e vamos bater isso aí muito bem. Depois é só acrescentar uma colher de chá de fermento e bater mais um pouquinho só para misturar. Passei essa massa toda para uma forma untada e enfarinhada e espalha bem. Agora a gente vai levar para assar por 20 minutinhos, tá? No forno pré-aquecido. Depois de assadinho você vai colocar molho de tomate e o recheio da sua preferência. Eu coloquei queijo, mussarela, presunto, raladinho, cebola e vou colocar também tomate. Mas como eu falei, o recheio é da sua preferência. E por último, orégano que não pode faltar. Agora é só levar mais um pouquinho para o forno para derreter o queijo e está pronta a sua pizza. Olha só que prático e fácil. Ela vai ficar muito gostosa. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário, curte e compartilha. Beijos, tchau, tchau.